Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse vídeo eu resolvi fazer de última hora aqui porque é o vídeo que eu vou mostrar para vocês como faz o cadastramento do seu drone novo, da sua aeronave, no sistema CISANT, que é o sistema da ANAC, lá onde você precisa, por lei, informar algumas coisas sobre o seu drone ali, até para poder depois pedir autorização de voo, para você selecionar qual aeronave você vai utilizar em determinado voo. Então é um vídeo que não vai ter muita enrolação, até porque eu tenho uma filmagem daqui a pouquinho para fazer. Mas enfim, é para mostrar esse passo a passo e mostrar que não é difícil de fazer. Para quem me acompanha no Instagram, se você ainda não me acompanha, segue aí, Gabriel Quenzer. E eu fazia tempo, além do Phantom 4 Pro e do FPV que está ali atrás, fazia tempo que eu estava namorando um DJI Mini 2. Por quê? Para alguns tipos de trabalho eu não preciso de toda a qualidade que o Phantom 4 Pro me fornece. Eu posso também fazer com o Mini 2. E eu já fiz alguns testes com o Mini 2 e a qualidade dele me surpreendeu absurdamente. Filmagem 4K, fotografia dele, enfim, é um drone que eu já sabia que ia superar minhas expectativas, mas a partir do momento que chegou aqui para mim e eu pude testar ele mesmo, eu achei um drone fantástico. Não é à toa que é o drone que eu indico para todo mundo aí que está começando, ou que é um drone mais em conta, com muita qualidade. Bom, vou mostrar aqui para vocês, está aqui o bichinho, pequenininho ele, eu fiquei encantado com o tamanho dele, fechado. Ele é muito pequenininho mesmo, é um drone que cabe na palma da mão e consegue te oferecer aí uma qualidade tanto de fotografia quanto de filmagem incrível. Como eu falei, já testei 4K dele, me surpreendeu demais. Hoje eu vou fazer aí esse cadastro para vocês verem como é feito. Estou apaixonado pelo drone, achei fantástico. Bom, vamos lá então, ver o que a gente precisa. Vou deixar o drone de lado aqui por enquanto. Bom, vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu sair aqui e entrar de novo. Esse aqui é o site Cisante, sistemas.onac.gov.br barra Cisante. Se você ainda não tem o seu cadastro aqui, faça o seu cadastro porque você precisa para acessar o sistema. Então deixa eu colocar meus dados aqui, colocar esse capture. Beleza, aqui estão os meus dados pessoais, tá? Agora a gente vai em aeronave. Aqui já tem o meu Phantom 4 Pro registrado, com validade em 2023, mas a gente vai cadastrar uma nova aeronave. Então a gente vai colocar aqui, colocar um número parecido com o do outro. Só vou mudar o último dígito. Uso recreativo, não recreativo e avançado. Vamos ver o que é esse avançado. Bom, não diz aqui, mas o meu é não recreativo, porque eu uso ele para fins comerciais. Apesar de usar também ele de forma recreativa. Vamos lá, fabricante DJI. Vamos ver se ele me atualiza aqui ou não. Escolho o modelo, vou colocar outro. DJI Mini 2 é o nome. Número de série do DJI Mini 2, no caso, ele vem aqui. Aqui, o númerozinho. Tem um QR Code também, até para facilitar de copiar. E é isso que eu vou fazer. Vou apontar a minha câmera aqui. Ele vai pedir para abrir no navegador ali, mas é só para poder copiar o número aqui de... O serial number de maneira exata. Deixa eu mandar para mim aqui. Mandei para mim mesmo no WhatsApp. Já está aqui o número. Serial number. Número de série. Peso máximo de decolagem. O informado pelo fabricante é 0,204... Opa! 0,249 gramas. Fotografia. Bom, vamos ter que tirar uma foto do droninho. Deixa eu colocar ele aqui. Vou tirar com o meu celular. Vamos lá. Uma foto aqui. Não sei se vai precisar ou não uma foto do número serial, mas já vou tirar também, caso precise. Tirei duas fotos então. Deixa eu me mandar também aqui no WhatsApp novamente, essas duas fotos. Agora deixa eu salvar no meu computador. Eu tenho uma pasta aqui que é só dos arquivos do drone. Vou colocar agora aqui Cisante Mini 2. Salvar a primeira. Salvar a segunda. Voltar aqui. Vamos anexar. O tamanho máximo é 1 mega, né? Cisante Mini 2. Deixa eu ver quantos mega está esse aqui. Tá. Eu acho que é uma foto mesmo. Vamos ver se vai as duas. É, eu acho que não. Então vamos colocar a foto da aeronave mesmo aqui. Escolho o ramo de atividade. Vou escolher o meu como aerocinematografia. Só verificar os outros aqui para ver se... Aerofotografia, aerocinematografia. Vou colocar aerocinematografia. Beleza. Salvar. A aeronave é incluída com sucesso. É, bom, vamos lá. Tá aqui já incluída. Então tá o Phantom 4 Pro agora o DJI Mini 2. Validade até 2024. Aqui existe um termo de responsabilidade que eu já li anteriormente, mas se você quiser ler, recomendo. Porque fala aqui, por exemplo, da RBAC 94. Que é a legislação aí que você deve seguir. E mais uma série de informações. Beleza. Ali concordo. Salvar e prosseguir. Dados incluídos com sucesso. Então tá aqui. As aeronaves cadastradas estão aptas a serem utilizadas de acordo com as premissas no termo de responsabilidade. Eu já vou salvar o meu certificado aqui. Cisante Mini 2. Já tá aqui o prefixo que eu escolhi, né? Aliás, o número que eu escolhi, ele insere esse prefixo PP. Beleza. Salvar. Deixa eu abrir aqui. Tá feito. Aqui, ó. Não tem erro. Número de série, peso máximo de decolagem. Aqui o número do cadastro que eu escolhi. Aqui algumas informações minhas. Vamos aproveitar, já que eu tô mostrando, então, como fazer esse cadastro do drone lá no sistema Cisante. E agora eu vou entrar aqui no site do Sarpas, que é onde você pede as autorizações de voo. E já vou deixar ali inserida, inserido o meu novo drone pra quando eu precisar pedir uma autorização de voo. Então deixa eu fazer o login aqui. Vamos lá, Sarpas. Funcione. Beleza. Em aeronaves aqui já tem, então, o meu Phantom 4 Pro. E eu vou adicionar uma outra. Deixa eu ver como é que tá o nome desse aqui. Tá. Bom, vou colocar aqui. Vamos ver, ó. Caso queira, dê um nome. Vou colocar DJI Mini 2. Peso máximo de decolagem 0,249 gramas. Aqui é o Cisante. É aquele que eu escolhi. Data de validade. Tá dia... Cadê? Tá aqui, ó. Dia 2 do 15 de... Não. 15 do 2, né? Porque é... É aqui, ó. 15 do 2, aqui é em inglês, então ele inverte dia e mês, né? 2 do 15. 15 do 2, 15, 02, 2024. Vamos escolher o arquivo. Tá aqui já. Solicitar cadastro. Beleza. Cadastro de aeronave efetuada com sucesso. Então eu posso já fazer suas solicitações de voo. Deixa eu mudar aqui novamente. Posso fazer já essas solicitações de voo com a minha aeronave nova. Vocês viram que não tem erro. Esse drone aqui, ele já tá homologado pela Anatel. É... Não vai dar pra ver aqui, mas é... Tem já o simbolozinho da Anatel. Então não preciso me preocupar com isso. É menos uma burocracia. Se você precisar fazer essa homologação, às vezes você trouxe teu drone de fora, comprou no mercado cinza, aí alguém que trouxe do Paraguai, ou mercado livre, que também o pessoal traz muito de fora pra revender aqui, você precisa sim fazer essa homologação. Mas pra vocês verem que é bem tranquilo mesmo essa parte de cadastro de drones no sistema lá no Cisante, que é o sistema da Anac, depois no Sarpas, que é o sistema do DSEA, que é onde você vai pedir as suas autorizações de voo. Bom, eu acho que é isso. Não tem mais muito o que falar nesse vídeo. Eu falei que ia ser breve, ia ser curto, ia ser bem direto ao ponto. Eu espero que tenha ajudado vocês aí nesse sentido, quem ainda está com um pouco de dúvida. Ah, como é que eu faço? O que precisa fazer? Então essa é uma das etapas que você precisa obrigatoriamente fazer com o teu drone. Você viu lá que você pode escolher recreativo, você pode escolher não recreativo, né, que é quando é pra uso comercial. Como eu utilizo muito comercialmente, ou seja, eu sou remunerado nos meus voos, eu optei por colocar lá o não recreativo, que é comercial. Existem algumas diferenças de legislação ali na hora do voo, se você é recreativo ou não recreativo, mas enfim, isso é tema pra outro vídeo também. E é isso aí. Tá aqui o dronezinho novo então, integrante da 041 Drone. Tô feliz demais com essa aquisição. Pra vocês terem uma ideia, não comprei esse drone novo, porque o mercado de usados e seminovos é muito bom. Tem muita gente que usa pouquíssimo, pra você ter uma ideia, as baterias vieram com 3, é o Mini 2 Combo. Cada uma tinha aí aproximadamente entre 5 e 9 ciclos, então o drone realmente zerado. Então a única coisa que você precisa saber é se o drone já caiu, se tá funcionando tudo certinho, mas eu fui até a casa desse vendedor, testei o drone lá, verifiquei tudo certinho, né, se tava funcionando, se tava bom, e enfim, tá aqui o drone novo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, e até uma próxima. Valeu, abraço!